Bom dia amigos e amigas Apoiadores e apoiadoras do canal Das mídias sociais Pessoas que tem enviado mensagens aí De apoio Ontem recebi um presentão Do amigo lá de São Paulo Quero agradecer ele de coração O cara é seguidor do canal aí O cara pesca aí mundo afora E tem caiaque também Tá querendo marcar uma pesca aí Vai vir aí qualquer dia ir pra Pereira aí pra pescar Junto comigo e junto com a gente Porque vocês estão acompanhando aí os vídeos aí no YouTube Então vocês estão sempre comigo aqui no Rio também, né? Quero estar agradecendo ele de coração E Felipe, eu quero te agradecer de coração aí Ontem foi muito bom a pescaria Espero que vocês tenham ficado felizes como eu fiquei Eu quando pego um tucunaré, gente Na estreia de uma isca, de uma vara, de uma cajetilha Graças a Deus nunca saí zerado Eu pareço uma criança Então qualquer coisa desculpa aí pelos berros Pelos gritos no vídeo Porque eu me empolgo, cara Pescaria é uma terapia pra mim É o meu estilo de vida É o meu sustento Então eu espero que vocês entendam É isso aí, gente Quero mais uma vez agradecer a todos A minha felicidade de hoje É graças a todos vocês Até aqueles que me acham Que eu não sou amigo dela Que acham que eu sou não sei o que Que acham que eu não sei o que Até vocês estão acumulando pra minha vida Vocês não tem ideia, cara Que são através de vocês que a gente evolui E a gente A gente tenta ser um pouquinho melhor, né? Porque A gente acha que o mundo Gira ao nosso arredor E não é, cara O mundo gira e a gente gira junto O eixo da terra Ela é É inexplicável, né, cara? É uma obra divina que a gente Que não é difícil de entender, não Mas quando a gente começa a entender um pouco As coisas começam a ficar menos Descomplicadas Pra todos nós Se a gente se unirmos E botar na cabeça Que esse sol aqui brilha pra todo mundo A gente passa a não ter mais desavença Mesquinharias Invejas Intrigas E possam um ajudar o outro E tamo junto, gente Que Deus abençoe a todos Vamos lá ver se a gente pega um, hein? Aí, gente Os caras pescando o Péu Sul ali Piau Pacu Aqui mais é Pacu, cara, hein? O cara já pegou três É... Eu cheguei perto O cara acabou de pegar Foi que nem ontem Eu fui chegando perto O cara já pegou Eu tô dando sorte pra ele, hein? Ele vai ter que me dar aí um Dez aí Pra cada vinte vindas Que eu vim encontrar com eles, viu? É brincadeira, gente Aí, galerinha Tô gravando o vídeo aqui Tô com um amigo meu no telefone aqui Estourou umas cinco pororoquinhas aqui Mas tudo longe Estourou um aqui do meu lado Já lancei Já peguei Caramba, vem pra cá, pichinho Tá indo pra demais do caiaque Aí, meu Deus Vem pra cá Não quer perder Eu sei que nem o de ontem, né? Entrou Entrou no picoá Ontem eu perdi um Que eu achei que tinha entrado no picoá, mano Sabe o que que aconteceu? Soltou pra fora e escapou, véi Como pode isso, véi? O peixe é ninja, mano Acredita, meu amigo? Gente, duvide aí Eu tô conversando com um amigo meu no telefone, ó Entrou um aqui, ó Tamo junto Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês Eu tô com uma Alabama Noventa e cinco Ela é grande Vai grande Pro tamanho do tucunaré Agora eu vou medir a isca e o peixe Calma aí É o segundo É o terceiro tucunaré de hoje Que um eu deixei escapar Olha o tamanho do tucunaré Olha o tamanzinho do tucunaré Olha o tamanho da Alabama Essa Alabama é a imitação perfeita da Bonnie Noventa e cinco E essa Alabama aqui é noventa e cinco Meu, aonde que esse peixe aqui entra no estômago dele? Os bichos estão com fome Ah, gente Estourou sete pororoca aqui que eu vi, viu? Só uma que estourou assim mais ou menos perto Uns vinte e cinco metros Que eu consegui arremessar E peguei um Vocês estão vendo aí no vídeo E agora eu peguei isso aqui, ó É o quarto Vamos pra vida, bebê? Não vai caguetar que eu tô aqui não, hein? Tá bom? Vai lá Vai lá Olha que bonito, cara Tucunaré é bonito demais, né, mano? Tucunaré, Black Bass É, a natureza é É bonita, é linda demais, né, gente?